E aí rapaziada, Zoon aqui. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre a Thalia. Ela é um herói que está com uma winrate muito alta no server coreano, chinês e em todo o mundo. É um herói que tem muita gente usando e acaba que ele é muito forte para solo kill, tá ligado? Porque é um herói que necessita de pouquíssimo recurso para você fazer coisa no início do jogo. Então eu vou começar falando sobre as skills dela. A passiva dela é que ela recebe velocidade de movimento enquanto está fora de combate, perto de paredes, ou seja, sempre que você sair da base, é sempre bom você abusar disso aqui porque você vai chegar mais rápido nos lugares do mapa. Então assim, você vai sempre abusando da passiva dela e usando da melhor forma, sabe? Vai sempre andando pela jungle de forma que você use a passiva dela porque você ganha velocidade de movimento, então isso ajuda você a se movimentar na jungle. Então, querendo ou não, isso aqui é uma mobility sem você ter o item, basicamente. Então acaba sendo muito roubado isso aqui quando você tem a bota. Basicamente eu estou com 440 de velocidade de movimento agora, se eu comprar a botinha, vai para 467, então assim, é praticamente uma mobility. Então saibam que essa passiva aqui é muito roubada e você tem que abusar bastante dela. O QD dela é vôlei entrelaçado, ela atira 5 pedras em uma direção, cada uma causando o mesmo tipo de dano, e ataques subsequentes no mesmo inimigo causam 50% de dano reduzido. Ou seja, o primeiro ataque vai sempre dar o dano inteiro, mas os próximos 4 ataques vão dar metade desse dano inteiro, entendeu? Então, ó, dei 65, 32, 32, 32, 32. Então, basicamente, é o Q dela, são essas pedrinhas que você ataca. Quando você usa o Q, você cria esse campo em volta de você. O que isso quer dizer? Quer dizer que seu Q está em cooldown, vamos supor. Então assim, quando você vai usar o Q de novo, né, e você está dentro desse campo, você só vai conseguir usar um Q. Não vai sair os 5. Então, a moral da tarefa é sempre que você der o Qzinho, você andar, né? Então assim, você vai dar o Q e vai andar. Deu o Q, andou. Isso tanto contra o inimigo, quanto dentro da jungle mesmo. Então assim, é muito importante que sempre que você der o Q, você ande pra você sair desse campo, pra que você consiga tacar mais pedrinhas. Porque dentro desse campo, você só consegue tacar uma pedrinha. É, empurrar um síntimo, que é o W dela. Basicamente, você ou traz o cara, ou joga o cara pra frente. Essa skill aqui, eu gosto dela, que vocês usem ela como se fosse arrastar o seu mouse, sabe? Tipo assim, clicou, arrastou pra onde você quer. Clicou, arrastou pra onde você quer. Isso é pra quem usa o SmartCast, né? Quem usa o SmartCast, ó. Então assim, você não vai nem usar o mouse, basicamente. Clicou, arrastou pra onde você quer. É só você jogar o seu mouse, o seu cursor pra onde você quer. Jogar o inimigo, basicamente. Então assim, ó. Trouxe isso pra trás. Quero ver ali pra trás. Ó. Então basicamente é bem simples essa skill. Por que que essa skill é tão legal? Que essa skill é tão boa? Porque ela comba muito com o Edatalia. O Edatalia, você taca umas pedras no chão e você dá slow nos caras. Se você fazer com que os caras passem pelas pedras, eles tomam... Cada uma pedrinha dessa dá, tipo, 75 mais 11 de dano. Minta. Quando você puxa eles, eles tomam 70 de dano. É esse esse dano aqui embaixo, ó. No caso, tipo, cada pedrinha daquela vai dar isso de dano. Então, querendo ou não, também depois reduz um pouco de dano quando é subsequente. Ou seja, se ele passa por mais de 4 pedras, ele vai tomar 15% a menos de dano por cada pedra que ele passar depois. Então, como o Edatalia é muito simples, ó. Você vai puxar com o W e dar o E embaixo. Puxou com o W e o E embaixo. É muito simples. Por que? Porque ele vai tomar um Burge absurdo, né. Porque quando você faz os caras passarem pelo seu E, né. Isso são tipo... São tipo armadilhas mesmo. Quando eles passam aqui, eles estouram as armadilhas. Ou seja, isso não funciona só com o seu W. Se, por exemplo, um Blitzcrank puxar o cara daqui pra cá, ele vai tomar o dano inteiro. E tem as pedrinhas ali, ele vai tomar o dano inteiro das pedrinhas, entendeu. Então, isso funciona com qualquer skill que fosse a movimentação do cara. Então, por isso que essa skill é tão roubada. A ultimate dela é o Muro de Tesselam. Que, tipo, ele aumenta conforme o nível ou o paro da skill. Ou seja, aqui, é essa range aqui. Seu pato é o nível 11. Vai ser essa range enorme aqui. E aí, o 16 vai ser uma range maior ainda. Basicamente, o Muro de Tesselam é assim. Você vai querer usar ele pra, por exemplo, quando o seu time estiver fazendo um Dragon. E o time de Mego estiver descendo o Rio pra ir contestar o Dragon. O que é bom você fazer? Você fecha o Muro. E impede eles de descer, né. É pra isso que serve a ultimate skillet ali em teamfight. Vamos supor. Tipo assim, você quebra muito os caras, entendeu. Porque eles só passam tendo algum tipo de dash ou blink. Então, é muito importante que você use o seu Muro antes das teamfights. Você saiba usar o seu Muro, né. De forma correta. Então, basicamente, esses são os skills dela fazem. O combo dela é... Ela só tem um combo. Que é basicamente W, E, Q. Ou Q, W, E. O seu W vai ser... O seu E vai sempre ser depois do seu W. Ou seja, você deu W, deu E embaixo e Q depois. E aquilo, tá ligado. Tipo assim, nas teamfights, a forma como a Thalia joga. Ela sempre joga na backline. Você sempre joga do lado do seu AD Carry. E você sempre... Tipo, quando a fight já começou, você vai focar quem o seu AD Carry estiver batendo. Caso o mid ou AD Carry inimigo estejam dando muito mole, você consegue ter hand pra, tipo assim, dar um W neles e dar IK neles com o seu skill. A Thalia é uma hora que dá IK, tá ligado. Tipo assim, se ela pega um W em algum carry inimigo, ela atira o cara da fight. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. E antes das fights começarem, é muito bom que você tente usar a sua wall de forma inteligente, sabe? Tipo, você tem que usar a sua wall ou pra dividir o time inimigo, ou pra impedir que ele chegue no objetivo antes das fights. Sabe? E outra coisa, o seu muro, quando você aperta só uma vez nele, você sumona o muro. Porém, se você aperta, por exemplo, se você sumona e clica de novo nele, você consegue surfar nele. Ó. Então, isso aqui é muito bom pra você chegar em um objetivo também, chegar em algum gank, entendeu? Se tiver level 6 ou 11 e você quiser dar o gank top, ó, você vai fechar o muro aqui pro cara e vai chegar por trás do seu inimigo aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Tá vendo? Ou você vai forçar o flash dele, o cara que já tá morto, praticamente, né? Então, esse muro é muito bom porque é um global, sabe? A Thalia Kirona não tem um global, então isso força muita coisa dos inimigos. Então, assim, você tem três formas de usar o seu muro, né? Tanto pra explitar os inimigos dentro da fight, quanto pra impedir que eles cheguem dentro de algum objetivo quando o CGG está todo. Por exemplo, o seu inimigo tá todo aqui. Você sabe que eles estão inteiros ali, ó. Tá inteiro aqui, você sabe disso, você vai fazer o que? O que você faz? Você fecha o muro pra eles, ó. E com isso, você dificulta muito que eles passem e venham contestar um arauto, ou um baron, enfim. Ou até mesmo um dragon aqui, sabe? É, caso você faça, caso você faça, tipo, de forma contrária, sabe? Tipo, os inimigos estão aqui, geral juntinho, daí você chega aqui no flunk, o que você faz? Você basicamente vai fechar o muro pra eles, pega o pistouro. Pronto. Fechou o muro pra eles, pega o pistouro e está todo aí. Então, tipo assim, você vai ganhar muito tempo, ó. O muro, ele dura 5 segundos, tá? No level 1. Na real, acho que em todos os níveis isso. Em todos os níveis, ele dura 5 segundos. Então, você tem que, você ganha 5 segundos de tempo pra você fazer algum objetivo. E se você tiver algum, se você tiver heróis que, tipo, façam um objetivo rápido, em 5 segundos você consegue fazer um dragon, sabe? Se você consegue, sei lá, fazer um arauto, ou um baron, enfim. Mentira, o arauto não, mas o baron, não sei. Se tiver muito late game, se o seu time tiver muito dano, você consegue. Então, muito importante que você consiga usar o seu muro tanto pra fazer objetivos, quanto pra explitar fights, quanto pra, é, executar ganks. Né, executar ganks. E, guys, a ordem de skill da Thalia vai ser sempre, você upa o Q no level 1, depois você pega o W level 2, o E level 3, você maximiza o Q primeiro, depois você maximiza o E e por último o W. Tá sempre upando as ult no level 11, no level 6, 11 e 16, beleza? E, rapaziada, agora eu vou falar um pouquinho sobre, é, as runas da Thalia, né? Você pode usar dois tipos de runa pra ela, e a secundária vai ser basicamente sempre a mesma. Então, vamos lá. Basicamente, você vai querer usar sempre duas runas pra ela na jungle. Vai ser o Eletroquilt ou, é, colheita sombria. No caso do Eletrocutar ou colheita sombria. Eu, pra solo kill, né, eu vou sempre recomendar que você use colheita sombria. Por quê? Porque colheita sombria você vai estacar muito, é, na solo kill. Porque você ata ali um herói que ela participa muito do jogo, entendeu? Então, a herói que ela vai ter, vai sempre estar estacando a colheita sombria dela. Então, basicamente, as runas dela é colheita sombria, tipshot, zombie ward, reverence hunter, né? Basicamente, isso aqui é pra você dar mais dano quando o cara toma um slow ou você acerta o W nele. Os zombie ward, que é pra você, as zombie ward. E, reverence hunter é pra você se curar conforme você dá dano na jungle, né? Isso aqui é muito bom pra, tipo, heróis, tipo, Thalia e Kratos, tá ligado? São heróis que tem skills que, skills, tipo, que tem muito DPS. Então, isso aqui é muito bom pra heróis que tem muito DPS, porque você acaba, é, curando muito dessas skills. E aqui você usa, de secundária, você vai sempre usar sorcery com absolute focus e andar sobre as águas, tá? É, não tem muito segredo, andar sobre as águas maximiza o fato de que ela tem uma mobilidade muito alta no mapa. Então, ela vai ter uma mobilidade muito alta no rio também, consequentemente. Então, isso aqui é muito bom pra ela, porque é uma herói que tá sempre lutando por aronguizos e sempre lutando no rio. E absolute focus, porque ela é uma herói que joga sempre na backline. Então, é muito difícil que ela tenha, que ela fique abaixo de 70% de vida. Então, isso aqui é muito bom pra ela, tá? Porque é uma herói que ela sempre vai jogar, tipo, na range dela. Deixa eu pegar outro exemplo aqui, de algum outro cara, Maxlore, cara da Europa. Usa basicamente a mesma coisa. E aqui ele usa attack speed, tá? Isso aqui é muito bom, tá? Você pegar, ao invés de você pegar AD, AD e armor, quer dizer, AP, AP e armor, você pega attack speed e AP e armor. Por quê? Porque isso facilita muito o seu primeiro clear, que é onde ela tá ali e ela tem mais dificuldade. É sempre no primeiro clear dela, né? Então, attack speed vai te auxiliar muito nesse primeiro clear. Se você tiver só AP, vai ser muito ruim pra você, porque você vai demorar muito pra gaitar a jungle. E eu não sei, e eu não acho que seja tão bom assim, clear dela. Porque isso vai atrasar muito você. Você vai depender muito do dano dos seus quesinhos. E com attack speed, basicamente, você vai dar mais dano no seu auto-ataque. É, tipo assim, você vai dar mais dano com attack speed do que com AP. Porque você vai dar mais auto-ataque, então, consequentemente, você acaba dando mais dano no buff. Então, você faz mais rápido o buff. Então, attack speed, AD e armor são as ideias pra ela. E a armor vai sempre variar de acordo com o herói que você tá contando. Então, vamos lá, guys. Eu vou falar um pouquinho sobre a build da Thalia. É, basicamente. Os seus primeiros Bs vão ser sempre em volta... Basicamente, você vai sempre começar com o talismã do caçador. O seu primeiro B vai sempre ser em volta ou de um lacre negro mais o tomo amarelo. Ou, caso você tenha 900 de gold, você já fecha esse item aqui que é o... Não tá querendo mostrar, mas basicamente esse livrinho marrom aqui, tá? Porque pra ela é muito melhor você ter AP no início do jogo do que o item da jungle propriamente dito, tá? Que é um herói que você quer ser bastante participativo e gankar bastante. A não ser que você esteja muito confortável em pegar, por exemplo, esse item azul mais um tomo amarelo. Ou o item azul mais o Dark Seal. Né, você faz o tomo... Tipo assim, você só vai pegar o smite azul. Se você for pegar o smite azul mais um livrinho, entendeu? Se você for pegar só o smite azul, vale muito mais a pena você pegar AP. Ao invés de você pegar o smite em si, tá ligado? Você só pega o smite... Se você for pegar, por exemplo, o smite mais o item de AP. Sabe, sei lá, smite e tomo amarelo. O smite mais esse tomo aqui marrom. Então, mas você nunca pega, tipo, o smite azul sozinho, assim, sabe? É muito ideal, assim, que você dê os seus resets em volta de ter item de AP. Pra você ser parte participativa e acabar dando mais dano nos seus ganks. É, o item vermelho você vai pegar contra heróis de Bola, Kha'Zix ou até mesmo Tanks. Mas geralmente eu vou sempre optar pelo item azul, tá? O item azul é muito roubado pra ela. Facilita muito nos seus ganks. Porque você chega muito rápido por causa da sua passiva. E você dá o slow, você facilita muito acertar o seu W, tá ligado? Então o item azul pra ela é essencial. É, você fecha o item de AP da jungle padrão. E aí vem pras botas. As botas vão variar. Aquele bagulho de sempre, se você tá desnobalado. É, sapato do feiticeiro. Se você tá contra times que tem muito AD igual eu tava. Igual eu vou mostrar um exemplo pra vocês de gameplay. Você faz a ninja tab. E se não, se você estiver contra controles de grupo. Heróis que sejam a peixe, tipo Elise, Leblanc, tá ligado? Saindra. Você faz a bota mercurial. Tá, ai. E de build pra ela, mano. O primeiro item pra ela vai sempre ser o morelo, tá? Depois do morelo vai variar entre Relay, Zonyas e Máscara. Se você tá contra, por exemplo, muitos tanques e heróis que tem muita vida. É bom você fazer Máscara. Se você tá mais desnobalado. Se você tá mais forte no jogo. Você faz Relay. E o Zonyas, ele é pra quando você tá contra heróis. Tipo, Kartus. Saindra, Rengar. Heróis que, tipo assim, podem dar um one-shot em você, tá ligado? E são muito chatos. E que os Zonyas ajudam você a comprar tempo na fight. E de opcionais, o dos outros, você vai fazer Rabadon. Depois desses itens. Ou você pode fazer até mesmo o cajado do vazio. Caso o time inimigo esteja destacando muita medica existe. E nesse meio termo também, você pode... Basicamente aqui, você vai optar pelo Rabadon ou Void. Né? Então vai variar muito. Mas, geralmente, você vai fazer Rabadon caso você esteja muito forte. E a Void Staff, caso o time inimigo esteja destacando muita resistência mágica. E a Banshee é pra quando você tá contra heróis AP mesmo. Tipo assim, a Banshee, geralmente, você vai fazer a Banshee. Provavelmente, quando você tiver feito a Mercury. Então, assim, se você fez Mercury, é bem provável que você tenha que fazer a Banshee, né? Que tá contra heróis tipo Saindra, Elise, LeBlanc, Orianna, até mesmo Kartus, tá ligado? Banshee é muito útil pra esse tipo de herói e varia muito de jogo pra juntos. E aí, guys. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o PF em Data League. Sobre as formas que você pode impactar o jogo com isso. Ela tem, basicamente, dois tipos de PF em, né? Ela tem um PF em que você faz só um Buff e Gank. E ela tem um PF em que eu prefiro bem mais, que você faz um Buff, o Golem ou o Gromp e Gank. Então, basicamente, existem muitas variações do PF em dela, né? Eu vou destatar solo, é meio ruim. Eu vou começar sem Lish, mas basicamente você vai usar Attack Speed nas runas, tá? É muito bom que você use Attack Speed, AD e Armor nas runas pra ela. Eu vou começar botando um Ground aqui, pra que eu consiga kaitar melhor o Buff. Eu vou sempre kaitando o bicho. De forma que eu consiga trazer ele. Eu vou smitar aqui, porque senão eu vou acabar ficando muito low. Então, no seu primeiro Clear é muito bom que você smite, tá? Caso você sole. Caso você não sole, você não precisa smitar. Eu vou passar aqui agora, eu vou direto pro Blue. Então, eu tô sempre usando a combinação do meu Q e do meu W, tá? Eu vou kaitando o bicho o máximo possível, até a área mais longe que eu conseguir levar ele. Quanto menos dano você tomar, melhor. Ok. Aqui eu vou usar esse Ground aqui pra dar dano no Gromp. Depois do Blue, você pode tentar um Gank, né? Procurar um Gank, eu recomendo muito, né? Mas, caso você não queira, você pode só fazer o Gromp antes. E você fazendo o Gromp, você já pega level 3 e já pode sair pra algum lugar, né? Basicamente, você vai sempre querer ser agressivo. O mais agressivo possível, né? Você só vai tentar pegar 3 dentro da jungle, se você realmente não tiver muito o que fazer no mapa. Aqui, eu vou acabar matando os lobos. Ok, eu já tô praticamente full. O que eu vou fazer aqui no próximo campo? Eu vou, basicamente, tentar recuperar minha vida inteira. Puxando todas as galinhas e kaitando elas. Aquele mesmo esqueminha de sempre. Matando sempre as pequenas antes da grande. É muito importante que de Itali você domine os Aronguejos cedo, tá? Então, certifica de que antes dos 3 e 15 você já esteja apto a conseguir contestar um Aronguejo, né? Do side que você julgar mais forte no early game. Então, assim, se você tem um Renekton top, você vai querer jogar em volta dele no early game e dar visão pra ele. Então, é muito bom que você acabe seu pathing pro top side. Ou seja, você pode fazer Red, Golem e ir reto no escanto de cima. Ou você pode simplesmente fazer esse pathing que eu fiz. Você pode fazer Red, Blue, Gromp, Lobo e sair pro escanto. O que dá tempo suave. Essa é uma variação de pathing dela. Tem... Vou mostrar mais uma variação pra vocês que ela basicamente começa Blue. Ó, sempre vai kaitando e saindo dos círculos. Quanto mais cedo saindo os círculos, melhor. E entre o seu Q, né? Quando você estiver dando o seu Q, é muito bom você dar uns auto-ataques. Pra complementar o dano, tá vendo? Essa variação de pathing com Gromp, ela é muito boa. Porque o Gromp também te dá o seu level 3. Com 3 campos apenas. Que eu já potei. O que eu posso fazer? Eu posso tanto fazer Lobo, quanto simplesmente caso... Por exemplo, caso eu tenha um pathing, um plano de jogo pro meu topside. Eu posso fazer meu Red subir, ou eu posso fazer meu Lobo subir, né? Caso eu só queira e bot, posso fazer meu Red agora. Ou eu posso simplesmente não fazer o Red e bot reto, caso seja uma situação muito boa. Então assim, o seu meter o local onde tá ali, vai depender muito da situação da lane que você quer gankar, né? Se você tem um setup de gank muito forte nessa lane, você vai e gankar. Se não, não é muito bom você fazer isso. Eu basicamente já peguei level 3. O Arongage já tá pra nascer, né? E eu já tô saindo aqui pro Rio. Eu quero controlar a visão no botside. Tentar o gank, pegar a pressão pro meu time e já tá pronto pra quando esse Arongage nascer. Eu já tô full vida. Usei a plantinha aqui. Eu já quero tá dominando o Rio pro meu time. Então, ou seja, eu já saí bem cedo pro Rio. No caso era pro Arongage nascer, mas como modo treino ele é meio bugado, não nasceu. Mas era pra ter um Arongage aqui, tá? Então basicamente você faz Arongage, você pegou a pressão pro seu time, subiu o Rio, pegou o Arongage. Bem simples o Spyfees dela. Então assim, as variações são sempre entre os buffs e o Golem e o Gromp, tá? Isso vai muito da sua criatividade e de como que você quer jogar o jogo em relação aos heróis que você tem no seu time e os heróis que você tá contra. Então rapaziada, agora eu vou falar um pouquinho sobre heróis que são muito bons, que se sinergizam muito bem com a Thalia, tá? O primeiro deles é o Renekton. Renekton é um herói que ele dá o stunlock, né? É a mesma ideia da Elise, né? Ele dá um stunlock e você consegue, tipo assim, dar o seu W em cima do stun dele, né? Então o Renekton acaba sendo um herói muito bom. Outro herói que tem uma sinergia muito boa com ela é o Alistar. Porque o Alistar comba e ela consegue vir com o W dela e basicamente não tem nenhuma counterplay. Outro herói muito bom com ela é a Kiana. Kiana é um herói muito forte com a Thalia porque basicamente ela é um herói AD e tem como prender o cara. Então assim, qualquer herói que tenha como prender o cara com muita facilidade que você já dê, ele é muito forte com a Thalia. Porque a Thalia consegue acertar o W dela com muita facilidade. Não esqueçam que o W da Thalia, ele é muito parecido com o stun da Elise. Se o cara toma, o cara tá praticamente morto. Então assim, Riven é muito bom com a Thalia. Camille é muito bom com a Thalia. Eirele é muito bom com a Thalia. Então assim, qualquer tipo de herói que tenha a facilidade de acertar o stun é muito bom com a Thalia, beleza? Vou falar um pouquinho agora sobre a gameplay da Thalia, de como você joga da melhor forma com ela. Nesse caso aqui eu tô em uma das minhas tips mais difíceis pra ela, que é contra a Kha'Zix. Já vou até emendando o assunto aqui. As minhas tips mais difíceis pra Thalia atualmente são Rengar, Kha'Zix. Lissin é chato, Skarner é chato. Qualquer coisa que consiga pular em você com muita facilidade acaba sendo um pouco chato. Eu não digo um pouco do Jarvan, porque o Jarvan ele é um herói que você consegue, com a Zonis, você consegue esquipar ele um pouco. Uma ex Rengar, Kha'Zix, e aí são com certeza os mais chatos atualmente contra ela. A ideia da Thalia é muito simples, né? Fazer caos no jogo muito cedo, né? Você quer fazer com que as suas lanes tenham vantagem, por causa da sua pressão de gank absurda no level 2, 3. Então você quer dar vantagem pra alguma lane sua nesses períodos. Então a sua intenção e a sua ideia vai sempre ser essa. Por quê? Porque você não vai conseguir, o farm dela não é, você não farma tão bem a Django assim, tipo tão rápido, antes do seu primeiro B e do seu level 3. Então, tipo assim, antes disso você tem que tentar dar alguma vantagem pra alguma lane sua, pra que você ganhe tempo pra você farmar, entendeu? Tipo assim, pra que você ganhe pressão em alguma lane, pra que você fique suave pra farmar. Então basicamente comecei de Talisman aqui, e a minha ideia aqui foi fazer o Paths dos Golems, sem muito mistério. Os Paths atualmente estão sendo bem, envolvem muito Gromp ou Golem. Então assim, a ideia da talia é sempre você fazer, por exemplo, Gromp, você fazer Red, Blue e Gromp e Red, ou você faz Red, Krugs, ou você faz Red, Krugs e Blue. Que aí você já pega level 3. Nunca faz tipo Red, Galinha e Lobo, porque você vai perder muito tempo e você não vai pegar seu level 3. Você só vai pegar level 3 fazendo ou Golem ou Gromp nessa combinação de 3 campos com o Buff. Tá, então eu fiz isso aqui, ou seja, eu já me adiantei. Eu fiz o meu Golem e isso faz com que eu tenha margem pra fazer coisa no jogo, coisa no mapa. Nesse caso aqui eu vi que o Ornei tava muito low, então eu fui pela lane aqui, fui dar uma equipe pela lane, tinha uma vez destacada, eu achei a oportunidade, o Ornei fechou. E eu consegui ir a Frost Blood no Ornei sem muita dificuldade, sempre explorando a vantagem que eu tinha. Ah, Zou, mas Zou Kha'Zix vai roubar seu Bot Side agora. Não tem problema nenhum, tá ligado? Eu peguei muita vantagem pro meu Kled, ainda que o Kha'Zix rouba meu Bot Side, eu posso simplesmente esquipar ele nisso. Eu vi que ele tinha entrado no Bot Side e eu sabia que a gente conseguia contestar isso de alguma forma. Eu acho que se o Thresh joga um pouquinho melhor aqui, a gente consegue contestar esse Kha'Zix aqui. Se o Thresh dá um Flash Flay no Kha'Zix, eu só contesta ele. Pra mim a gente ganhava isso bem fácil, bem fácil mesmo. Aqui eu não vou querer disputar esse Arongage com o Kha'Zix, querendo ou não, essa matchup é muito ruim pra mim. Então eu só vou tentar farmar os meus Kha'Zix o mais rápido possível e tentar jogar nas lindas que eu tenho pressão de gank forte. No caso é mais top bot, então eu quero sempre estar do lado que o Kha'Zix não esteja. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou farmar meus Kha'Zix bot side e vou tentar esquipar ele o máximo possível. Eu achei ele aqui de novo, não vou querer brigar com ele, entendeu? Não é algo que eu quero por agora. Eu tô, se vocês repararem, eu tô jogando de uma forma bem safe aqui. Aqui o Aronger deu mole de novo, mas não vai acontecer muita coisa. E o jogo aqui eu tô mostrando pra vocês que é um exemplo de basicamente de um jogo muito difícil pra estar ali, sabe? É porque é muito simples você simplesmente pegar level 2, 3 e sair gankando, que é a ideia do herói. Realmente, tipo assim, você vai jogar nas lindas que você tem a pressão de gank, tá ligado? A ideia do herói é simplesmente essa. Você faz Red, Golem, Gromp, ou você faz Red, Golem, gank a level 2, ou você faz Red, gank a level 2. Eu sempre recomendo vocês fazerem dois campos antes de você gankar, pra você não ficar muito atrás. E dentro desses dois campos tem que ser um buff, tem que ser um buff, e o Golem ou o Gromp. Porque aí você já adianta o seu level 3, entendeu? Então, assim, quando você for gankar, é capaz que você pegue level 3 no meio do gank. Quando você mata o cara ou ganha alguma assistência. Aqui eu perdi um pouco de tempo com os dois, né? Porque eles tentaram dar um dive no Kled, isso acabou sendo bom pra mim. Não sei por que eles tentaram fazer isso. Se vocês repararem, eu tô even em XP com o Kha'Zix, tô até na frente, talvez. Tô um pouquinho na frente dele, porque eu acabei pegando muita XP do Kled aqui no topside. Mas o overalls tá sendo bom pra mim, eu tô conseguindo não broncar o Kha'Zix da forma que eu quero. A data ali é basicamente essa, tá ligado? Você quer farmar o seu item da jogo mais rápido possível, pra que você consiga ficar bem farmado bem mais cedo. Minha ideia aqui era como o bot dele estava sem spells, se eu não me engano. Eu queria forçar esse aço cedo, porque eu tinha o Renekton Bot. Eu queria aliviar eles também, porque olha o que eu fiz aqui, basicamente. Eu sabia que o bot dele tinha resetado, e meu bot ia ter uma wave na frente da botlane deles. Então o que eu fiz? Eu usei do meu poder, da minha mobilidade alta, do meu poder de early game, pra aliviar minha botlane. Porque eles iam ter essa wave aqui, de vantagem em cima da botlane inimiga. E com essa wave aqui, a gente ia conseguir fazer o Drake. Então o que eu fiz? Eu basicamente vim bot, trouxe eles comigo, né? E a gente conseguiu ir Dragon por causa disso. E a gente conseguiu fazer um Dragon Free por causa disso aí. Então se vocês se repararem, eu estou sempre usando e abusando da minha passiva de movimento speed. Então aqui se eu não me engano a gente consegue matar o... Não, por muito pouco a gente não mata o Yasuo, o Yasuo ficou muito low, né? Aqui eu perdi um pouquinho de tempo, por quê? Porque eu sabia que o Kha'Zix estava pro topside, ele tinha acabado de morrer lá pro Kled, e a Queen também estava top, então tipo assim, eles iam ficar jogando top o tempo inteiro. E aqui eu não queria deixar o Yasuo pegar essa wave, eu queria denar essa wave ao máximo do Yasuo. Aqui eu trollei muito, aqui eu podia simplesmente ter lutado o Yasuo e o Rakan aqui, e eu matava o Yasuo facilmente, talvez até o Rakan. Eu forçava pelo menos um flash dele, mas... Aqui a gente forçou o flash do Rakan, mas eu podia ter forçado isso de uma forma muito mais simples. Eu podia simplesmente ter lutado e feito o gang aqui, mas eu só trollei, entendeu? Mas uma ideia que vocês podiam ter feito é executar esse gang aqui, de forma que você, por exemplo, ela pra dar um dive era muito forte, porque ela pode fechar o wall aqui, e aí você executa um dive sem ter pra onde os caras, correrem, a não ser que eles flashem, né? Então, com certeza eu ter usado o muro aqui. Aqui provavelmente eu já tenho o item full da jungle, né? Não esqueçam que quando vocês tem o item full, né? Quando vocês tem gold pra fechar o item inteiro, não atrasem B, porque é um spike muito absurdo pra jungle, e eu tô sempre usando e abusando da minha passiva. E o combo tá sempre sendo o mesmo também, ó. Pra farmar jungle é a mesma coisa, ela tem um cooldowns muito pequenos. Então, ó, eu dei o E e joguei, ó, joguei o W em cima do meu E. Então, basicamente, o jogo com a Thali é isso, sabe? É você jogar de forma que você sempre esteja no mapa inteiro, o tempo inteiro, sabe? Tipo assim, há 20 segundos eu tava, basicamente, no topside, e aí vai rolar uma fight mid agora, e eu vou conseguir chegar pra essa fight mid, porque eu tenho ult, entendeu? Então ela tem uma mobilidade muito grande. Aqui a fight rola. Ó, se vocês repararem, eu tô sempre jogando atrás, sempre jogando na backline, sempre puxando o target, que eu tenho certeza que eu vou conseguir puxar. Nesse caso aqui, ó, eu consegui um bom W no Yasu. Yasu acabou dando mole aqui, consegui um bom W nele. A gente acabou matando, tá perfeito isso. Rolou mais uma fightzinha aqui, mas isso não é muito importante. Ó, de novo, se vocês repararem o combo, ó. Olha o dano que o cara vai tomar aqui, ó. Se liga, rapaziada. O dano que essa Queen vai tomar. Olha o dano que essa Queen vai tomar só do meu W, ó. Tomou IK, praticamente. Ela tava com metade da vida e ela tomou IK, praticamente. Entendam que você jogar o cara pro seu E é muito forte. Você vai acabar dando muito dano. Aqui o resultado é que eu tenho muito gold na base. Fechei Ninja Tab aqui nesse jogo. Por quê? Porque eu tava contra três ADs muito fortes. E que jogam pra dar auto-ataque. Então Ninja Tab era perfeito nesse jogo. E a build dela não altera muito, sabe? Tipo assim, você só vai fazer os Ones se você tiver, sei lá, contra um Kartuz ou um Renga. Mas se você não tiver contra isso, eu recomendo que você faça, tipo, só uma Ninja Tab pra dar uma segurada. E as Ones você pega só o stopwatch, se você for fazer. Né? Não faça inteira. Aqui eu forcei a flash da Queen com meu W, né? Se ela toma meu W, ela morre. O W data ali, ele é muito parecido com o stun da Elisa, sabe? Se o cara toma, ou ele tá morto, ou ele vai ficar muito meado. Não tem jeito, sabe? Aqui de novo, a Queen desrespeitou que eu tava ali. Eu joguei, ó, novamente, ó. Dei o E no chão. Uma parada muito boa que você pode fazer é você dar o E no chão. Caso você esteja muito próximo do cara, você pode dar o E no chão pra dar slow nele, né? Ou você dá auto-ataque nele, sabe? Ó, eu dei E e auto-ataque nele. Ou seja, ele tá muito slow. Ele ficou muito slow por causa do meu E e do meu auto-ataque. Quando você dá o E, o cara toma slow também, né? Então, tipo assim, é muito bom que você faça isso antes de você dar o W. Porque facilita o seu W quando você faz isso. Porque se o cara tá no slow e você dá o W, vai ser muito mais fácil de você acertar o seu W. É, porque o cara tá slow. É muito bom que você, tipo, antes de você dar o W, você... Caso você tenha head, você dê auto-ataque. Ou caso você esteja numa range muito próxima dele, você dê o E embaixo dele pra ele ficar slow e depois você dá o W. Aqui, basicamente, eu vou fazer tapetinho no mapa. A tarinha é uma hora muito boa pra você fazer tapetinho. Então... Aqui eu só morri. Porque o Kha'Zix é aquilo, tá ligado? Essa é a matchup. Se ele me acha sozinho e eu, sei lá... Se ele me acha sozinho, mesmo que eu tenha flash, eu tô morto. Eu não consigo sair dele. É, tipo, ridícula, meu chip. Realmente. Tá, aqui o jogo vai ficar um pouco caótico. A gente vai achar a Queen aqui. Vou tentar achar uma fight aqui. Que a gente tenha conseguido fazer coisa. Pra mostrar pra vocês como que a fight é jogada, né? Ó, se liga, rapaziada. Nessa situação aqui. Uma situação de Baron. Que o Baron tá vivo. E eu vou jogar sempre do lado do meu carry, sabe? Do lado da Cassiopeia. Eu nunca vou, tipo assim, meter muito louco, ó. Tentar dar um pick-off aqui no Warn. Beleza? O Warn puxou o carneiro. Eu não entro muito. Eu não preciso entrar muito aqui. Eu vou jogar aí, ó. Nos targets mais próximos aqui. Os targets mais próximos são o Hakan e o Warn. Mas como eu tinha... Eu não tinha como dar o Ki no Warn aqui agora. Eu vi que o Tled tava no Hakan. A gente conseguia dar Icar nesse Hakan. Eu preferi ir nele porque era o target mais squish aqui nessa hora. Porque o que o Warn tem é uma adaptativa. Então eu e o Cassiopeia, a gente dá muito menos dano nesse Warn. Então eu optei por ir no Hakan porque ele já tava com a cordinha no Kled. Se vocês repararem, eu tô sempre andando nas fights, ó. Eu sempre saio dos meus círculos, né? Pra dar os meus casinhos carregados. Nesse caso aqui, a gente vai conseguir dar Chase. Eu vou usar da minha passiva. Pra conseguir matar o Yasuo nessa situação. Nessa situação aqui, eu dei Zoners. Porque o Yasuo podia facilmente me ultrar e eles me laricar. Ó, novamente, eu tô sempre fightando atrás e saindo dos meus círculos, sabe? Sempre que eu uso o Ki, eu saio do meu círculo. Eu nunca dou muita cara no círculo. Esse jogo não teve muita de teamfight, mas a teamfight se joga basicamente assim. Você vai com a sua backline, saindo dos seus círculos e jogando em quem estiver mais próximo de você. Em quem entrar, você vai jogar nesse cara, né? Você não vai tentar inventar muito. E é basicamente isso, guys. É assim que você joga de Thalia no jogo. Esse jogo não teve um exemplo de como eu usei a minha wall. Vou tentar achar aqui. Esse jogo eu basicamente só usei a minha wall pra chegar em fight rápido, né? Porque era um jogo muito acelerado. Aqui é uma boa situação. Nessa situação aqui, eles deram engage mid. Eles deram engage mid. E eu vi que o Yasuo e o Rakan estavam meio que separados do time. Eles estavam aqui e o time deles estava aqui. Então qual foi a oportunidade que eu vi? Eu vi uma oportunidade de fechar eles aqui, ó. Então, ó. Eu meio que fui junto com a wall, mas eu fechei eles ao mesmo tempo. Então eu forcei eles a correrem pro lado meio estranho. Mas não deu muito certo aqui porque eu tava sem mana e eu não tinha como puxar o Yasuo com o meu W nem o Rakan. Mas se eu conseguisse, se o Pled estivesse um pouquinho mais perto e eu conseguisse e tivesse ult aqui pra ultar, né? A gente conseguia dar a follow up neles muito rápido e o time deles não ia conseguir acompanhar. Porque o time deles tava longe aqui. O time deles tava, tipo, pra essa parte aqui e a gente tava aqui pra cima. Então eu meio que dividi o time deles com a minha wall. Então isso acabou sendo um exemplo de, tipo, de como que você pode usar a sua ultimate pra, tipo assim, dar disrupt no a fight, sabe? Assim, como você pode usar a sua ultimate pra explitar o time inimigo e fazer com que você tenha uma vantagem numérica aqui nessa área. E basicamente foi isso, né? O fim do jogo não tem muito exemplo. A gente só foi engolindo a base dos caras com o Baron e o jogo acabou assim. Tchau! 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 Tchau!